Estamos aqui, chegando em mais um shopping, o shopping Boulevard Rio Shopping, fica aqui perto do Grajaú, estamos aqui no estacionamento, chegando, vamos conhecer esse shopping, ver o que tem nele, as atrações, é mais um shopping para a nossa coleção de shoppings, vamos ver como é que é esse shopping, vamos conhecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma estrutura, esse shopping, ele tem uma estrutura, ele foi um boulevard, há algum tempo atrás, ele tem uma estrutura um pouco diferenciada dos outros shoppings, o shopping bem grande. Tchau. Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Descendo para o primeiro andar 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 Olha pessoal Aqui foi a parte onde estavam os food trucks E aqui ó É a imagem completa do chão Que coisa linda E aqui estamos finalizando mais um vídeo De mais um shopping no Rio de Janeiro Gostei muito desse shopping Shopping grande Movimentado Tem pista de boliche Patinação no gelo Tem truque Muito bacana O estacionamento Foi uma taxa única De R$11 Então você fica o tempo que for O tempo que for preciso ir Gasta apenas R$11 Gostei muito do shopping E acessem Boulevard Rio Shopping E coloquem lá Se vocês gostaram Cliquem no gostei Façam A inscrição lá no canal E valeu Até o próximo shopping Até o próximo shopping